E aí E aí E aí Onde a gente está agora É Muito longe também Puxa, você não fica aí abrindo e fechando o corpo? Onde que teu pai passa? Você não se atreva não É, pois não se atreva não É poluído é isso aí? É Rony Responda se é poluído Onde tu não vai testar não pra ver se passa ou não? Espera aí, deixa eu filmar teu pai Aí tu para no mato pra não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau! Tchau! Tchau!